Paz, paz, paz. Paz? Eu quero ir paz. Paz? Ok, isso aqui paz... O papo? O papo? O papo é? O papo? É só um água. Vamos colocar um pouco de água. Porque você está estando. Então vamos tomar um bato. Não. Não há ninguém na casa. Você está listo? Vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamossey. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ah! 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 Ok, ready? Ah! 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 Ahí es la hora del baño! Guatón, 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 vamos! Guatón, vamos! Alguien no quiere bucharse, vamos! No, no, no! Mamu, 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 mamu! Mamu, mamu! Uy! Se le vuelen las penas a este perro! Ron! A bucharse! No, no, no! No, no! No, no! Tell me, what was wrong with the bath? Was it that bad? What? Did I hurt you on the table? Your first bath? What was wrong? You want a bath? You want a bath? Oh! Are you mad at me? Mika! Bath time! Mika! Bath time! Let's go! What? Tell me! She was right there! Those Snacks! Are you kids! Good morning! Legenda Adriana Zanotto